Outra coisa incrível desse microfone é que você pode utilizar ele também conectado em vários dispositivos, por conta da saída USB dele, desde o computador, ao Playstation, Xbox, até mesmo o celular. Se você tiver o adaptador TRRS de 3.5mm, você consegue conectar esse microfone em todos esses dispositivos, ou seja, te eliminando várias outras possibilidades que outros microfones não te oferecem, tá, de tecnologia. Então aqui você tem essa amplitude. Duas saídas, multipossibilidades, então seja você jogando, quiser utilizar o microfone, seja você querendo gravar um vídeo pro YouTube e quiser ligar ele direto no seu celular, por exemplo, caso você grave do celular, como é meu caso, se você quiser ligar ele direto no seu celular, você tem essa outra vantagem. Diferente do que eu faço aqui, tá, rapaziada? Nesse momento eu tô fazendo a captação do meu áudio pelo celular, mas através do lapela do Boya BYM1, que é o que eu uso como meu guia pra poder fazer a sincronia de áudio com o Fifine K688.